Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Nós hoje apresentamos uma iniciativa que esperamos que venha a ser discutida na Assembleia da República. Creio que traz a público um debate que tem existido nas escolas, nos especialistas na área das ciências da educação, entre os pais, também com o Ministério, mas que eu creio que tem tardado a chegar à Assembleia da República, que é o debate sobre a multiplicação dos exames e este exemplo extraordinário que não acontece em mais nenhum espaço da União Europeia ou dos países da OCDE, que é a introdução de um exame seletivo no final do primeiro ciclo. Como sabem, o Ministro Nuno Crato tem vindo a multiplicar os momentos de exame nos finais dos ciclos. Hoje, Portugal é dos países que tem um exame final, seletivo, que tem impactos na continuação do percurso escolar dos alunos em todos os ciclos de ensino, no quarto ano, no sexto ano, no nono ano e depois no final do secundário. E percebemos bem qual tem sido a lógica do Sr. Ministro. Vai cortando em tudo o que é investimento na área da educação, vai cortando nas disciplinas, vai cortando no número de professores e, portanto, de recursos humanos disponíveis na área da educação e vai multiplicando os exames como se essa fosse uma política de qualidade. Ora, nós sabemos, pelos estudos que têm vindo a ser feitos nas comparações internacionais, que Portugal é dos países da OCDE com maiores taxas de retenção e, portanto, o que o sistema educativo necessita não é mais momentos para selecionar e deixar para trás alunos, mas antes de um investimento na qualidade e na qualidade quer dos professores e dos recursos humanos, quer ao nível dos programas. E, por isso mesmo, nós trazemos este projeto de debate para que ele seja discutido na Assembleia da República e também na sociedade portuguesa, porque entendemos que é fundamental discutir esta bizarria do sistema educativo. Como é que nós regressamos a um tempo que faz lembrar o Estado Novo e é introduzido o exame de quarta classe, que não tem qualquer sentido, não há qualquer justificação teórica. Sucessivamente, temos pedido ao Ministro Nuno Crato que nos mostre os indicadores, os estudos em que se baseou para criar esta exceção no quadro europeu de ir buscar à experiência do Estado Novo o exame de quarta classe e, até hoje, absolutamente nada. E, portanto, percebemos bem qual é a estratégia do Sr. Ministro Nuno Crato, que, enfim, já devia ter percebido com um ano de experiência governativa que governar na área da educação não é a mesma coisa que escrever uns artigos de opinião para os jornais. E, portanto, queremos discutir esta multiplicação dos exames no sistema educativo e fazemos esta mesma proposta baseada num conjunto de indicadores e de estudos que têm vindo a ser feitos. Queremos eliminar o exame, o regresso do exame eliminatório da quarta classe, queremos discutir os processos de avaliação em Portugal. Muito recentemente foi apresentado um estudo da OCDE que diz que o processo de trabalho nas escolas é excessivamente centrado no momento da avaliação, que essa avaliação é uma avaliação somativa, ou seja, que não se pega naquilo que são os resultados da avaliação e se trabalha sobre as dificuldades dos alunos, pelo contrário, os exames servem apenas como um crivo em que o aluno continua o seu percurso escolar ou fica para trás, e, em Portugal, demasiados alunos ficam para trás. E essas retenções são prejudiciais depois para a continuação do seu percurso escolar. E é, portanto, este o projeto que trazemos a debate. Estou agora disponível para qualquer questão que queiram colocar.